Oi gente, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco mais da minha trajetória no estilo de vida saudável. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal pra você saber de tudo que eu vou falar por aqui. Vem comigo! Eu já fiz um vídeo contando pra vocês a primeira parte. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, pra vocês assistirem a primeira parte. E agora eu já vou continuar na segunda parte, que foi a hora em que a coisa desandou. Até 2016, eu segui um estilo de vida muito saudável. Eu comia coisas naturais, eu não sentia culpa. Eu comia o que eu achava saudável mesmo. Era muito intuitivo. Se eu ia numa festa e comia um brigadeiro, eu não ficava me sentindo culpada, porque eu sabia que aquilo era uma exceção. E também tinha a questão do corpo. Meu ponto principal nunca foi o corpo, foi a questão da saúde mesmo. Quando tinha triglicérides alto, eu precisava controlar aquilo, senão eu ia ter que tomar remédio. Só que o meu corpo, de certa forma, respondeu a esse estilo de vida que eu seguia. Eu senti que o meu cabelo melhorou, que a minha unha melhorou, que a minha pele melhorou. E, consequentemente, o meu corpo melhorou. Eu sempre fui magra. O máximo que eu engordei foi 10kg quando eu fiz o intercâmbio, mas eu voltei pra minha rotina e voltei pro meu peso. Era da minha genética mesmo, do meu biotipo. Eu comia pra caramba, mas eu não engordava. Era aquela gordurinha, sabe? Colotinho, não sei o que, mas nada demais. Até 2016, que foi quando a coisa desandou, gente. E eu acho que esse vídeo pode ajudar muita gente que passou pela mesma situação que eu. Nós, como mulheres, a gente sofre uma cobrança muito forte da sociedade pra seguir um padrão. Eu não era tão preocupada, porque eu já era magrinha, assim. Então, eu nunca tive uma preocupação, assim, de tipo, nossa, eu preciso ficar mais magra. Eu nunca tive nenhum distúrbio alimentar. Na minha casa, também, eu tive uma educação que me ajudou nesse aspecto. Ninguém me cobrava essa questão estética. Lógico, eu me cobrava também, né? Eu sou mulher, sou um ser humano normal e eu também me cobrava, vai, de certa forma. E o ponto maior de tudo isso foi quando se aproximou o meu casamento, que foi quando realmente eu me cobrei. Que foi quando eu tive uma meta e eu queria emagrecer. Foi a primeira vez na vida que isso aconteceu. E foi aí que a coisa realmente desandou. Todo mundo seguia a dieta low carb. Muitos nutricionistas estouraram falando sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre o que a gente deve, o que a gente não deve. Apesar de agora, de hoje, eu ver que as pessoas estão adotando um discurso mais leve da low carb, assim, de equilíbrio e tudo. Quando a low carb estourou, não era bem assim, sabe? Era um discurso bem, tipo, não pode comer isso, isso não vai te fazer bem. Tipo, você tem que evitar. Hoje em dia, parece que tá tudo ficando mais suavizado. E aí, o que aconteceu? Eu que era tão saudável, tão natural, não sei o que, me deixei levar por esse discurso. Por quê? Porque a gente se deixa levar. A gente entra no Instagram e vê a pessoa magra. E a pessoa magra fala pra gente que ela parou de comer batata. A gente quer parar de comer batata. Essa é a verdade. Se a gente quer emagrecer, se esse é o nosso objetivo, a gente vai querer copiar. Quando eu menos percebi, assim, eu tava cortando muito o carboidrato. Tava deixando de comer coisas que faziam parte do meu dia a dia. Tipo, banana, mandioca, mandioquinha, maçã. E aí, é aquela coisa, gente. Quando a gente vive uma situação, geralmente a gente não percebe que a gente tá vivendo aquilo. Eu achava que eu tava sendo saudável, que eu não tava fazendo nada de mais. E que eu não era exagerada. Eram escolhas, sabe assim? Hoje em dia, eu vejo que eu estava, assim, exagerada. O meio de 2016 pro comecinho de 2017, foi uma fase que eu tava, assim, eu tava muito extrema. Eu tava querendo cortar o carboidrato, sim. Eu tava exagerando, porque eu realmente fui influenciada por toda essa informação. Foi aí, dentro desse contexto, que eu comecei a desenvolver uma certa compulsão. Eu comia pouquíssimo carboidrato. Aí, chegava às 5 horas da tarde, era sempre assim. Eu pegava, ia pra cozinha. Aí, eu fazia um bolinho low carb. Só que daí, eu não fazia só bolinho low carb e comia o bolinho low carb. Eu comia o bolinho inteiro low carb. Aí, eu abria a geladeira, eu via o que tinha dentro. Tinha queijo. Eu pegava um pedaço de queijo. Aí, tinha nuggets que eu tinha feito no almoço. Aí, eu comia um pedaço de nuggets. Doce. Eu pegava um pedaço do doce. Eu sei que eu ficava na cozinha meia hora, comendo tudo que eu via pela frente. Tudo. Eu abria a geladeira, eu comia azeitona, eu comia geleia, eu comia queijo, eu comia salame, eu comia preso de parma, eu comia um pedaço de abóbora do almoço. Sabe assim? Quando eu via, eu tinha comido, tipo, um tantão. Eu não percebia que eu tava fazendo isso. Por quê? Porque eu estava comendo coisas low carb. Então, pra mim, eu não tava fazendo nada de errado. Só que, hoje em dia, eu vejo que isso era um episódio de compulsão. Não é normal você abrir a geladeira e comer descompensadamente dessa forma, sendo que eu tinha almoçado, né? Que eu tava passando fome. Até que as minhas roupas começaram a apertar. Eu tô tendo que usar a mesma calça todo dia? Ou as outras calças não servem mais? Foi aí que me deu o desespero. Porque, o que eu ia fazer, gente? Eu tava seguindo a dieta low carb super restritiva. E, mesmo assim, eu estava engordando. As minhas calças não estavam fechando mais. Se eu tô sendo tão, tão, tão restritiva e, mesmo assim, eu tô engordando, o que que eu vou ter que cortar mais? O que que eu vou ter que fazer? A fotossíntese. Vou viver de ar, de luz, de água só? Porque não dava pra eu cortar mais nada. Tentei fazer uma dieta cetogênica. Não tava feliz. E aí, depois de tentar fazer a cetogênica, que foi o que me deu um estalo. Um estalo. Eu larguei cetogênica no meio, não finalizei. E falei, eu estou exagerando. Chega. Chega. E eu parei de fazer dieta low carb restritiva. Foi um dia, assim, que eu falei, chega disso. Eu voltei a comer do jeito que eu tava comendo antes. Que é o que eu era saudável. Eu voltei a comer mandioca, as raízes, as frutas. Eu voltei a me alimentar do jeito que eu me alimentava antes. Sem pensar em carboidratos. Do jeito que eu sempre considerei saudável. Com equilíbrio e moderação. Voltei a comer o meu arroz e feijão com farofa, que eu amo. Voltei. Só que eu como pouco. Eu não faço um prato gigantesco. Sem, tipo, exagero. Foi a minha solução. A minha salvação. E foi aí que eu consegui voltar a emagrecer. Até então eu não sabia o que tava acontecendo. Eu simplesmente desencanei. Falei, ah, já que eu tô gorda mesmo, entendeu? Ah, foda-se, vou comer o que eu tô com vontade. E aí foi que eu comecei a voltar ao meu peso. A emagrecer. 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 E eu comecei a me questionar, gente, quanto mais eu como o que eu comia antes de ficar tão restritiva, mais eu emagreço. O que que tá acontecendo? Por quê? Comecei a ver que eu não tava tendo mais aqueles episódios de ir na cozinha no meio da tarde e comer a geladeira inteira. E aí foi que eu comecei a me tocar que o que eu tava fazendo não era normal. Eu tava tendo uma compulsão. E foi conversando com várias pessoas, com nutricionista, que eu realmente percebi que aquilo era um episódio de compulsão mesmo. De compensação. Então eu cortava o carboidrato e compensava em outras coisas. Então eu comia um excesso de coisas permitidas na low carb. Um excesso de gordura, um excesso de queijos, um excesso de creme de leite, um excesso de bacon, um excesso de carne mesmo. Eu cheguei à conclusão de que a dieta low carb, dessa forma restritiva demais, não é pra mim. Tem dieta low carb que você come 100, 150 gramas de carboidrato por dia, que eu acho que é o que eu ando consumindo ultimamente. É uma quantidade bem razoável. Agora a dieta low carb, que andavam pregando por aí, é uma dieta muito restritiva mesmo. Era praticamente uma dieta cetogênica. Uma dieta com pouquíssimo consumo de carboidrato. E eu concluí que isso não funciona pra mim. Pode funcionar pra você. Pode funcionar pra aquela pessoa que quer perder 50 quilos. Pode funcionar pra várias pessoas que se dão bem com isso. Pra mim não funcionou. Eu nunca fiz jejum intermitente. Porque eu não consigo. Porque pra mim não funciona. Porque eu acordo morta de fome. Cada pessoa é de um jeito. Hoje em dia, que eu como de tudo, eu sou muito mais equilibrada. Eu como muito menos. Eu acho que a gente tem que buscar o que é melhor pra gente. Indivíduo. Cada pessoa é de um jeito, gente. Não se iludam. Que seguindo o que o outro faz, que é magrinho, que é bonito, que é não sei o que. Você não tem que tentar copiar. Cada um funciona de uma forma. Cada um responde de uma forma a certos estímulos. A gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. E é isso que eu sempre busquei e eu já tinha encontrado. Mal sabia eu. Foi a busca de emagrecer pro meu casamento que me fez me perder. Esse estalo que me deu foi mais ou menos no meio de 2017. Eu me toquei que eu tava fazendo merda. E parei com isso. E aí eu comecei até a falar sobre isso no meu Instagram. Não tem que ter medo da banana. Não tem que ter medo não sei o que. Porque eu comecei a perceber que eu tava um pouco assim, sabe? Eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Contar a minha história. E hoje eu estou aqui comendo de uma forma equilibrada. De uma forma leve, natural. Me permitindo. A única coisa que eu deixei de comer mesmo. Que foi por conta de uma promessa. Foi açúcar. Mas eu vou gravar um vídeo falando pra vocês sobre isso. Como eu consegui parar. E quanto tempo faz. Deixem seu like aqui. Comentem. Por favor, deixem comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês querem ver aqui. E a história de vocês também, sabe? É muito legal. Porque às vezes você comenta. E acha que o comentário nem vai ter validade. Mas às vezes uma pessoa lê. Se identifica. E aquilo ajuda ela, sabe? O seu comentário vai ajudar a pessoa também. Então eu acho isso muito legal. Poder compartilhar nessas ferramentas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Um grande beijo.